Com atrativos da cultura regional, a primeira feira do turismo faz parte da segunda semana do turismo em foco de Guaxupé. Quando a gente promove essas feiras, é o contato direto com o público. Então, como é aberto ao público, a gente é gratuito, qualquer pessoa pode vir, fica aberta até as 10 da noite. Então, a ideia é que as pessoas tenham um contato direto, que às vezes não tem tempo, ou às vezes acha mais interessante vir, passear. Então, esse contato direto com o público dos participantes da feira, dos expositores, eles têm um contato direto e pode sanar dúvidas, pode expor o produto de uma forma mais especificada, com mais tempo, mais divertido, pode vir tirar foto. Então, a ideia do salão é propor e para o ano que vem a gente está aumentando com os nossos parceiros aqui dentro do salão do turismo. Entre os expositores, membros do Caminho da Fé de Águas da Prata, do Circuito Montanhas Cafeiras de Minas, Trilhas da Gerais, Café da Roça, entre outros. A proposta é que as pessoas possam entender. A gente trouxe desde aqui, o nosso estande de Gostepé, trouxemos todos os produtos que representam Gostepé e a gente trouxe alguns parceiros também. Então, a gente trouxe a Sossigui para a gente mostrar que a gente é um polo calçadista. Temos aqui também os parceiros de Guaranésia, temos aqui São Lourenço, que veio com uma agência de passeios, uma agência de receptivo. Temos aqui o Caminho Gerais, que é o Circuito, nós somos 14 municípios que o Gostepé faz parte. Estamos aqui também com o Caminho da Fé, que veio fortalecer o Caminho da Fé e o Ramal do Inácio. Assim também, lembrando que a gente tem aqui o Café na Roça, que está aqui expondo e trazendo os seus produtos. Então, quem não tiver tempinho de ir lá, pode vir aqui e aproveitar, tomar um cafezinho, comer uma coxinha de mandioca. E temos também o grupo dos artesãos. Então, a gente está aqui, o pessoal da Arte Nossa está aqui, o pessoal dos artesanatos em geral, as meninas que fazem aí o crochê, boneca, biscuit. Então, está todo mundo aqui participando desse Salão do Turismo, que a proposta é mesmo mostrar o que Gostepé tem e os nossos parceiros que vieram, para mostrar também as possibilidades que o turismo nos traz. Para a gente é uma oportunidade de ouro para divulgar o nosso trabalho, divulgar a nossa atividade aqui na região. E onde você conhece, faz contatos com pessoas que têm pontos de visitação, que têm atrações em fazendas, restaurantes, cafeterias. É onde a gente faz os contatos para que a gente consiga publicar esses contatos no nosso site. Para que as pessoas, os turistas consigam ver e visitar a nossa região. A gente está começando a nossa agência agora e a gente vai vender os passeios dentro de fazendas, produtoras de café, tem cachaçarias, tem fábricas. Aqui em Gostepé é um polo de produção de botinas e sapatos de segurança. A gente vai trabalhar com turismo religioso. A gente vai estar recebendo vários tipos de turistas, com várias idades, com várias programações. A primeira feira do turismo está em andamento até o dia 30 de setembro, sexta-feira, com uma extensa programação. Eu quero convidar a todos para participar. É gratuito, o espaço pode entrar, pode vir, não precisa pagar nada. É só assinar o nosso livrinho aqui de visita. E eu gostaria de deixar um convite, na verdade dois, né? Venham participar da feira, venham tomar um café no Café da Roça, Venham comprar o artesanato da cidade e amanhã, até meio-dia, a gente está fazendo o agendamento do primeiro passeio cultural dentro de Gostepé, que vai ser promovido e está sendo vendido pela Trilhas das Gerais, que é uma agência de receptivo local. Gostepé, que vai ser promovido e está sendo vendido pela Trilhas das Gerais.